Ferrari, por que esse filé dá pra vim te comer? Que papinha, hein? Aqui, ó, tô usando, nessa receita, o pernil sem osso. Também conhecido como filé de porco. Vou usar um quilo, beleza? Pra vim te pensar. Vamos usar ela, né? Panela de pressão, bota no fogo. Bota pra estra... Nossa! Vai, Tontão, bota a cara aqui, hein? Joga um tanto bão de óleo e deixa ela estralar, porque ela vai sapecar esse negócio aqui pra não deixar ninguém moendo. Aquela selada, né? A famosa selada. Ai, Ferrari, por que você não sei selar? Não! Você não sei lá, só reservar. Manda a cebola toda pra dentro aqui. O alinho não pode faltar pra dar aquele toque, né? Oscar alho. Imagina! Coloca o pimentão. Lembrando que eu... Às vezes eu falo os ingredientes, às vezes não. Mas leia a descrição ou no primeiro comentário que vai estar aí a receita completa, bonitinha pra você. Tá bom? Tá bom. Coentro em pó, erva doce, comim, tomilho, páprica defumada. Ai, Ferrari, eu não gosto desses temperos. O problema é teu. Não, o cheirinho que subiu aqui, tá? Ô, câmera. Subiu o cheirinho ou não subiu? Do bom ou do ruim? Bora. Cortar as carnes. Completa com água. Sal. Pimentinha do reino não pode faltar, né? Isso aqui eu sempre falo que é pimenta do reino, mas na verdade isso aqui é cinco pimentas. Mas eu uso com o pimenta do reino. Pressão, 40 minutos. Pouco baixo. Enquanto tá cozinhando a carne, bora fazer a massa. Farinha de trego. O ovo. Botar também o sal. Manteiga. Gelada. Muito importante ela tá gelada. E agora, a técnica pra fazer essa massa é fazer com as pontas do dedo pra não desenvolver glúten. Dá um jeito que tem que ir ficando, ó. Tá vendo? Parece uma areia. No final a massa tem que tá assim, ó. Quebradiça. Porém, ela tem que unir tudo. Tá vendo? Como que ela une? Juntou toda a massa. Agora meia harinha na geladeira. Partiu. Isso é louco, cachorreira. Já tá desmanchando a mão. Vamos desfiar na batedeira. Eu prefiro fazer assim. Tá vendo esse caldo aqui? Deixa ele reduzir bonitinho. Estrala agora, tá? Estrala mesmo. Tá vendo como reduziu? Chega até em dar uma engrossada. E joga a carne desfiada pra dentro. Pode ligar já. A massa deu uma gelada. Agora vamos fazer o seguinte. Pega dois sacos práticos. Deixa ele aberto. Vamos chegar moendo. Lembrando que vai sobrar um pouco de massa aqui. E eu vou congelar pra depois fazer uma empadinha. Pode fazer também um empadão. Mas que daí não vai dar o tanto de massa, né? Mas fica a dica aí. Beleza? Abriu um tanto bom da massa. Agora você pega. Dá aquela medida. E tem que ficar maior que a sua forma. Beleza? Agora aquela hora que você... Testa a sua fé. Que não vai jogar aqui por cima. Beleza? Beleza? Tem que ter fé mesmo. Porque olha. Pra quebrar isso aqui é dois minutos. Ó. Tá querendo quebrar. Onde que faltar... Depois você vem fazendo o quê? Fazendo uns curativinhos, tá? Eu não vou abrir de novo se quebrar um pouquinho. Terminou de fazer. Fez os remendos tudo. Bora rechear. Sem miseria, hein? Requeijãozinho, né? Pra complementar a brincadeira. Nós espalhados. Como diria o Amaral, a boca virou um corgo. Salve, Amaral. Terminou de colocar. Agora a gente tem que abrir a tampinha, né? Que é o mesmo esquema. Então eu não vou ensinar de novo. Nossa. Vou fazer um furinho aqui na massa. Se fosse uma estrelinha aqui, só. Passa a gema em cima. Agora é forno. 180 graus por mais ou menos uma hora. Tem que assar bem, viu? Porque se não assar bem, essa é mais que um rô de croco. Tirou do forno. Deixou esfriar. Caneca pensa numa delícia? Tem que ser essa. Ai. Você é doido. Nem acreditei que eu fiz isso aqui. Só pode ver como tá. E passa numa delícia. E passa numa delícia.